E ontem tivemos jogaço aí na Sul-Americana 2023, América Mineiro e Defensa e Justiça se enfrentaram ontem. E mais que nem o maior foi Defensa e Justiça, que ganhou por 3x2 aí do América Mineiro. E ontem também na Libertadores 2023 tivemos um confronto aí de dois brasileiros, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, é isso mesmo. Mas quem levou a melhor foi o Atlético Mineiro, que venceu por 2x1. E os gols aí do Atlético Mineiro foram de Paulinho e o gol do Atlético Paranaense foi de Alex Santana. E ontem também tivemos outro jogaço aí na Sul-Americana, é isso mesmo. Puerto Cabelo e São Paulo, mas quem levou a melhor foi o São Paulo, que venceu por 2x0, é isso mesmo. E os gols do São Paulo foram de Wellington Rato e Alisson. Aí o São Paulo tá vindo muito bem aí na Sul-Americana. É, Dorival Júnior aí tá comandando esse time certinho, certinho. E ontem também o Goiás também venceu na Sul-Americana, venceu por 1x0 com o gol de Apodi. Apodi tá jogando demais meus amigos, o Apodi fez o golaço aí, que golaço do Apodi. E o Goiás aí venceu mais uma aí na Sul-Americana. E o Goiás aí venceu mais uma aí na Sul-Americana.